Mamãe! 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 Filha, calma! Filha! O que aconteceu? Nada, papai! Filha, calma! O que aconteceu? Não foi nada, papai! Duda, olha aqui! Eu tô super preocupada! Você chega na minha escola toda apavorada! Não foi nada, eu só quero a mamãe! Duda, calma! Olha aqui, filha! Papai, eu preciso... Eu preciso achar a mamãe! Calma! Calma, filha! Mamãe! 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 Mamãe, cadê você? Por que que isso tem que acontecer só comigo? É justo! Amor! Oi, amor! Nossa, que bom que você tá aí, amor! Eu tô aqui estendendo a roupa! Olha, a Duda acabou de chegar da escola de novo chorando! Chegou daquele jeito! Ai, meu Deus! O que será que aconteceu? Olha, eu não sei, porque eu parei ela e falei, Duda, Duda! Daí ela pegou e falou, nada, papai, nada, papai! E subiu correndo te procurando! Será, amor, que aconteceu aquilo de novo? Olha, amor, eu acho que com certeza aconteceu aquilo de novo! A gente vai ter que tomar uma providência, amor! Olha, eu não sei mais o que fazer, porque eu já conversei tanto com ela, mas ela insiste, tipo, é sentimento, você entende? Ela tá sentindo! Amor do céu, e agora? A gente não sabe mais como resolver, tipo, eu já não sei se isso é real ou se é da cabeça dela, mas a gente vai ter que tomar uma providência séria, não sei, falar com a escola, não sei, o que a gente vai ter que resolver isso, porque é difícil! Olha só, eu conversei com ela e falei pra ela, Duda, para com isso, olha as coisas boas, mas não adianta, ela insiste, não focar no problema! Ah, amor, então faz um favor pra mim, estende a roupa aqui, por favor, olha, eu já deixei tudo aqui, e eu vou lá falar com ela e eu já volto! Amor, conversa com ela, porque olha, me partiu o coração! Tava chorando muito! Demais, ela chegou desesperada! E cadê a Clara? Não vi a Clara, eu não vi, eu tava no telefone a hora que ela chegou! Tá bom, amor! Daí, de repente, tipo, mas conversa com ela com carinho! Tô indo lá, amor! Tá bom, então, amor! Oi, mamãe! Já senti sem escola, já senti de roupa e agora eu posso brincar? Sim, filha, você chega sempre tão feliz, né? Sim, é tão legal a escola! Então, filha, sua irmã chegou chorando hoje de novo! Será que é aquilo? Eu acho que é! A mamãe vai lá conversar com ela e depois a mamãe volta pra ficar com você, tá bom? Mas eu posso comer alguma coisa? Sim, filha, vai comendo que a mamãe vai lá, tá bom? Tá, vou lá! Filha! Maria Eduarda! Filha! Filha! Oi, mamãe! Filha! Oi, mamãe! Eu quero ficar aqui! Não tem por que eu sair mais! Filha, toda criança tem que ir pra escola! Eu não quero mais, mamãe! Você não entende! Então para de chorar! Para de chorar que a gente vai conversar! Filha, olha só! Olha só, filha! Todas as crianças têm que ir pra escola! Mas eu não quero ir pra escola, mamãe! Sério, eu não posso mais ir pra escola! Por que, filha? Eu não posso mais ir pra lugar nenhum, mamãe! Você não entende! Por que, filha? Eu não quero mais porque... De verdade! O que que eu tenho, mamãe? Que as pessoas não gostam de mim! O que que eu faço pra ser assim? As pessoas gostam de você, filha! Não gostam, mamãe! Eu chego na escola, eu sou maltratada! Ninguém gosta de mim! Eu não tenho amigo nenhum! Você não entende! Não é, filha! Você não é maltratada! Ninguém te maltrata lá! Eles... O problema é que você é muito quietinha! Então fica difícil pras pessoas se aproximarem de você! Eles não falam nem bom dia pra mim, mamãe! Você espera o quê? É porque você é muito quietinha, filha! Não, mamãe! Eu já falei pra você que você tem que se abrir mais! Você tem que conversar! Mas tem gente quieta lá na escola! Que quando eu vejo eu tenho um monte de amigos! Por que que eu não tenho? Ninguém gosta de mim, mamãe! Não tem mais porque eu sair! Filha, vamos fazer um combinado então! Não! Eu só quero dormir! Só quero ficar aqui pra sempre! Eu não quero mais sair de casa! Nunca mais! Filha, não é assim! Por favor, mamãe! Você precisa me entender! Eu não entro mais! Eu não posso ir! Você pode sim, filha! Eu não posso! Eu não vou mais! Você não entende! Pode cancelar minha inscrição na escola! Eu não vou mais! Filha, olha só! Olha só! Você lembra que você tinha a Yasmin? Ela se mudou! Assim como a Yasmin, você consegue ter um monte de amigos! Mas eu não tenho, mamãe! Mas é porque você tem que se abrir mais, filha! Olha, vamos fazer um combinado! Amanhã você vai pra escola! Eu não vou pra escola amanhã! Você tem que ir! E você vai puxar conversa com as crianças! Você vai procurar amizade! Eu não vou, mamãe! Por quê? Elas ficam pensando que você não quer amizade! Porque você é muito quieta! Muito fechada! Todo mundo tem um dom! Só eu que não tenho! Eu não tenho nada de bom! Você tem dom, filha! Você tem! Olha só o seu canal! Eu nunca vou ser boa o bastante! Não, filha! Você tem canal! Você tem suas coisas! Você dança! Você canta! Mas o que adianta eu fazer um monte de coisas e não ter amigos? Mas como que é a Clara? Todo mundo conversa com a Clara! Porque ela não é tão fechada! Ela já é mais faladeira! Você é muito quietinha! Você tá ali! Você fica bem concentrada no estudo! Mas, mamãe! Tem tanta gente quieta que tem tantos amigos! Só eu que não tenho, mamãe! Eu sou diferente de todo mundo! Não, filha! Você não é diferente! Eu não quero mais isso! Você é igual a todo mundo! Eu não sou, mamãe! Por mim! A gente vai cuidar disso junto! A gente vai procurar uma ajuda! Eu só queria... Eu só queria ter amigos! Você vai ter, filho! Você tem colegas na escola? Algumas pessoas que, de vez em quando, conversam com você? Só algumas, mas... Eu queria ter muitos amigos, igual a Clara tem! Igual todas as meninas populares têm! Só eu que não tenho! Eu sou diferente de todo mundo! Eu não... Duda, o que ia ser popular pra você? É aquela pessoa que é cheia de amigos! Aquela pessoa que fica no centro das atenções! Mas você não precisa ficar no centro das atenções! Eu digo assim, com muitos amigos! Filho, vamos fazer um combinado! Que combinado? Amanhã você vai pra escola por mim! E a gente vai fazer um teste! Mas eu não quero ir pra escola mais! Você não entende, mamãe! Combina com a mamãe! Amanhã você vai, tudo bem? Tá bom! Mas se eu não fizer nenhum amigo e nem nada, eu nunca mais vou pra escola! Não, filha! A gente vai cuidar disso, tá bom? Você vai amanhã, né? Tá bom! Então deita aí um pouquinho e depois a gente vai conversar, tá bom? Tá bom! Tchau! Mamãe, 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 oi mamãe, tudo bem? Nossa, que alegria, eu tô muito feliz, o que aconteceu, Duda? E eu fiz uma melhor amiga, nossa, tão rápido assim, sim, mamãe, o nome dela é Maju, ela é minha melhor amiga, eu adoro ela, a gente pegou até o Whatsapp e a gente pode conversar sempre, nossa, filha, tá vendo como é legal, eu tô muito feliz, como que ela é? Ela é linda, mamãe, ela tem um cabelo meio loiro assim, ela é muito legal e a gente combinou até de ser amigas no Roblox e no Abaq Life, nossa, filha, o que é isso, nem sei, é jogos, mamãe, que a gente quer jogar juntas e agora ela é minha melhor amiga, Nossa, filha, agora você vai todo dia pra escola? Sim, eu vou, por causa dela Ah, que bom, filha Que ela é minha melhor amiga e sabe do que ela me chama? De BFF da Galáxia Ah, não acredito Sim Ah, filha, que bom que você tenha alguém que te faça tão bem Ai, eu tô muito feliz, mamãe, isso aqui ela é da outra sala, então a gente se encontra no recreio e no final da aula Nossa, filha, que bom, você pode convidar ela pra vir na nossa casa Ai, que sonho, eu quero sim, mamãe, eu tô muito feliz, eu sempre vou pra escola todos os dias Viu como a escola é legal? Muito Agora você pode estudar e também fazer amizade, tá vendo como foi fácil? Talvez eu possa me mudar pra sala dela, imagina Foi Deus que colocou ela na sua vida pra te fazer feliz, tá vendo? Eu tô muito feliz, eu amo muito a Maju É, filha, que bom Agora deixa a mamãe lá procurar a Clara pra ver como que ela chegou da escola, tá bom? Tá bom, enquanto isso eu vou falar com a Maju, tá? Tá bom, filha Ô, Tuda, eu ouvi o que você falou, tá? Eu achei que você era a minha melhor amiga, que você me contava tudo Clara, você também é a minha melhor amiga Não, mas eu achei que você ia me contar tudo, a gente prometeu isso Desculpa, Clara Desculpa Não, você tinha que confiar em mim Eu confio em você, mas olha o lado bom, agora eu tenho você e a Maju de melhores amigas Sim, Tuda, mas você tinha que ter me falado E você também pode virar amiga dela Melhor amiga dela, porque a gente vira um trio Imagina, ia ser muito legal, a gente compra um colar da amizade Fica bem, porque você também é a minha melhor amiga E quando eu te apresentar pra ela, ela vai ficar louca e a gente vai virar três BFFs Você tem certeza disso? Sim Você confia em mim? Sim Então tá bom, eu vou falar com ela no WhatsApp e agora a gente vai virar três melhores amigas E a gente vai comprar um colar da amizade Tá Gente, isso aconteceu de verdade comigo Eu sempre fui muito difícil de fazer amizade, né? Por eu ser muito quieta E pra mim parece que as pessoas se juntam entre elas e ficam num canto E eu me sentia muito sozinha Eu até consegui fazer uma amizade, mas aí eu mudei de escola E logo depois ela também se mudou de escola, né gente? Que era a Yasmin E a gente não teve como, né? Manter aquele contato, né? Que a gente estudava juntas Aí depois eu fui na escola, né? E encontrei uma nova amiga E ela é a Maju E até hoje a gente é melhores amigas Mesmo eu tendo me mudado pra cá, né? Mas ela ainda tá lá Vai que um dia que quando a gente volte lá pra Curitiba Pra gente passear Vai que a gente encontra ela, né? Ela sempre foi uma amiga muito legal Ela até comprou um colar da amizade pra mim Pra ela e pra Clara Eu tenho até hoje o colar guardado, né? E ela é uma das minhas melhores amigas Não, né? Ela é a minha melhor amiga E eu amo demais ela E de verdade Ela era o que tava me ajudando, né? Nessa época que eu tava meio difícil de fazer amizade E ela é de verdade a minha melhor amiga Eu amo demais ela Beijo, Maju Eu te amo muito Obrigada por ser minha melhor amiga